Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá, você! Seja muito bem-vindo ao Cérebro de Espoque. Eu sou o Monilo Bongrol, e sentado aqui comigo para a gente assistir mais um episódio da série clássica, temos ele, Leandrinho Magalhães. Fala, Leandro! E aí, meu, tudo bem, pessoal? Pessoal na nave, tem tudo com esquilo? Avançando cada vez mais aqui na trilha de comentário, né? E como agora já é de bota, você que escuta o Cérebro de Espoque já está completamente acostumado, nós temos mais um convidado especial no programa. Ele, digo assim, ele é uma representação de como o Track Brasilis está bancando financeiramente esse podcast. Porque assim, pelo alto cachê que ele comprou, cobrou, o podcast, foi um investimento altíssimo. Tive que falar com o empresário dele, assim, estrela mesmo. É ele, apresentador do Barba do Riker, Ricardo Nespoli. Fala, Nespoli! Fala, galera! Uma inveja enorme de vocês estarem tão adiantados na gravação. Meu sonho é gravar esse episódio com tanto tempo de antecedência, cara. Não, é só pra dizer, esse episódio nós estamos gravando, a gente está gravando dois meses antes de você escutar, entendeu? Pois é, é uma inveja inenarrável. Inenarrável, exatamente. Leandro, Leandrinho, qual é o episódio que nós vamos falar hoje? É de tosse, né? Uma coisa interessante só. Hoje a gente vai comentar sobre What Are Little Girls Made Of? Foi ao ar em 20 de outubro de 1966, escrito pelo Robert Bloch, dirigido pelo James Goldstone. Esse é o de hoje, voltando a outubro de 1966, nosso turno. O nome é bonito de episódio, né? Putz! É, assim, ele é tirado daquela frase em inglês, né? Como é que era? É uma rimazinha do século XIX em inglês. É, não sou tão versado em século XIX. What Are Little Girls Made Of? É, 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 é... Everton... É, sugar, spice and everything nice. É um negócio assim. Porra, igual! É um negócio por aí. É, tem alguma lógica aí na cabeça deles, eu acho, né? É, igual... Eu entendi, não, eu acho que eu entendi o que eles estão falando. Não, mas eu... Eu acho que é daí que vem alguma coisa também das meninas superpoderosas, que o professor da abertura das meninas superpoderosas. É, daí que vem esse conceito também. Então é o seguinte, vamos dar play nesse episódio o seguinte, ele faz parte de um seleto globo, assim, ó, porque nome bonito em tosse tem que fazer força, né? Porque, assim, ó, tem uns troços lá, bicho. Mas é o segundo já. É, faz parte. Faz parte do charme da série. Tá, bora, gurizada, podemos contar como é que estamos? Podemos, eu tô com um segundo de pause aqui, né? Tá. Quando você quiser. Um, dois, três, foi. Play. Play. Então aqui tá de referência, a Enterprise tá passando pela tela, agora estamos com a tomada dela agora de trás, eles estão entrando em órbita de Exo 3, né? Só pra o pessoal se localizar aí na gravação. Essa Enterprise já é remasterizada, né? É, nós estamos assim, o acesso que nós estamos tendo aqui, né? Eu não sei como é que o pessoal tá vendo aí, mas é o episódio do Netflix que eu tô vendo, pelo menos, né? Também. E é remasterizado. Eu acho que eu nunca vi a Enterprise sem ser remasterizado. Calma, não, você tá mentindo. O Nespoli tá assistindo em fitas antigas. É. E essa coisinha na roupa do Kirk? Talvez eu nunca tenha reparado, sempre teve na manga dele uma... É, só em todos os episódios. As golas de... Só em todos. Na manga, na manga. É, só em todos os episódios de patente, né? É. É na manga, é na manga. Eu nunca tinha reparado. Ô, Leandro, tirando todos o Nespoli... Não, não, melhor esse treco que ele tá segurando aí, né? É. É, chave de fenda. Dá nem pra saber o que é, que é uma chave de fenda. Ô, Leandro, tu que é o nosso completo especialista, aquele que não passa nada, é o nosso único episódio focado na Enfermeira Chapel? Focado em ter óspoa. É, assim, ela é, assim, ela aparece mais do que a maioria dos regulares desse episódio. Esse episódio, por exemplo, tem o Spock muito pouco, não tem o McCoy, não tem o Scotch. Uhum. É verdade. Tem a Rura? Não tem a Rura, parece, mas... Tem, tem a Rura. É, assim, então, dos regulares de jornada, é o Kirk e a Chapel que tá nesse episódio. É o episódio que estabelece a Chapel como regular. Foi o episódio que, assim, que ela viu, que a Majel Barrett meio que leu o roteiro, né? E convenceu o Dini a dar pra ela o papel de Chapel, de maneira regular, com esse episódio. Uhum. Porque no roteiro original, gente, era um outro personagem, ela leu, sabe, lá, e aí ela... Evoluiu, evoluiu pra ser ela, né? Assim, citando o roteiro, é interessante a gente mencionar que o Robert Bloch, né? Ele era um autor de contos de terror e suspense, renomado daquela época, assim, e uma das maiores obras dele é o roteiro de Psicose. Uhum. Então, é interessante. O roteiro é o livro que virou Psicose, Leandro? Tem... É, não. O livro que virou o roteiro de Psicose, correto. Ah, é porque o livro é bem diferente, né? É, sim, é. Ele que foi o autor do livro. Ah, o livro. Aí, Jardim, uma coisa bem especial nesse episódio, uma coisa que não tem nos outros, que é essa abertura. Você diz o quê? O teaser dele? É, sim. Não, a abertura, espaço, fronteira final, algo assim que não tem nos outros episódios. Ah, é igual a manga do Kik. É, a manga. Mané, e o que que tu acha desse episódio, meu? Ah, ele tem altos e baixos. Eu não acho um episódio ruim, não achei um episódio ruim, não. Assim, eu não gosto da Major Barrett como atriz, na verdade. Eu acho muito... Me parece muito que ela tá ali por causa do Jeannie mesmo, assim. É, é verdade. É isso mesmo. É, muito forçada. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Mas a premissa que se discute no episódio eu acho interessante. Eu acho que... É um tema atual, né? É, exato. Na verdade, todas as séries de Star Trek têm esse tema, né? Sim, é. Esse episódio é o episódio que meio que... Ele inicia esse tema em Star Trek. É um tema muito abordado por episódios futuros. E ele aborda um pouquinho de cada aspecto que você conseguir pensar tem nesse episódio, né? Tecnologia de Android, Androids tentando ser humanos. E alguém que não é... Alguém que era humano vira Android. Tem tudo nesse episódio. Mas ele chega a uma conclusão ao final do episódio. A mensagem do episódio, assim, não dá. Daquela forma não daria. Sim, sim. É, não dá. É. Porque é a mensagem que o episódio quer passar, né? É, assim, eu acho que fica esse tom, né? Que, assim, que existe algo como humano que jamais poderia ser reproduzido como... Como o Android que a tecnologia do episódio quer demonstrar que seria possível, né? Sim, e é um assunto, como vocês citaram, depois que eu diria, Leandro, que os galos aí são tatravosodata? Encontra uma sinergia do conceito? É, assim, por exemplo, uma coisa que me incomoda, que, assim, não digo incomodar, vai, porque, assim, é aquela coisa... Olha o macacão lá no fundo. É, e o que esses dois estão fodendo? Aquela mulher rindo, ela não tá aqui. Cara, eles só tão papeando, olhando pra... Falando pra o que que eles tão preparando aí, né? É, o que que vai ser, né? Assim, é que esse episódio, assim, vamos dizer assim, é que a gente tá se adiantando um pouco, mas depois que o episódio termina, o que que a federação estabelece pra fazer com aquela tecnologia? Porque ficou abandonada lá. Será que o Sung aproveita? Esse vestido da horror é inacreditável, cara. Tipo, esse momento aí que as duas se abraçam ali, o vestido dela sobe de tal forma que é só... Olha, o corte... Olha, 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 olha. O vestido, velho, nossa, vou ter um outro ainda nesse episódio. É, isso é uma blusa, uma blusa, né? Não, não, esse vestido é bons costumes do lado do que a gente, o próprio que a gente vai ver. Continua aí, Nesco. Não, eu não vou ler, ó. Então, é que assim, que... Eu não tô agora lembrado qual é a... Data, data. Então, assim, é... A tecnologia, então, é o quê? É abandonada? A federação larga lá, manda... Desculpa te cortar, Andro. Sabe que planeta é esse aí? Aquele planeta do começo de Império Contra-Ataca, tá manja? É, é um planeta todo gelado ainda. Eu até me preocupo, eu falo assim, eles estão descendo pro planeta, se não for na caverna, eles estão congelados. É, porque é 100 graus abaixo de zero. É. Mas, é... Então, sobre essa questão do data, me parece, de fato, que é uma tecnologia muito mais avançada. Então, exatamente, entendeu? Muito mais. Então, e não é muito abordada na seguinte. Só que é tudo destruído. É tudo destruído. Não sobra... Isso cria um certo ruído de Canon, né, Gurizada? Não pode ser a tecnologia muito mais avançada, 150 anos aí. Puxa, tem aquele... Porque assim, é porque o... Quem eles estão indo encontrar aí, né, que é o cientista, que é o Roger Corby, que é o noivo dela e tudo, ele não era... Ele não foi o criador do negócio. Ele era um arqueólogo que esbarrou com o treco, né? Isso. Entendeu? Então, tem esse aspecto também de que, assim, é uma tecnologia que, assim, depois que todo mundo se vai aí, perde-se. Eles estão lá, literalmente, onde Judas bateu as botas, né? É, exatamente. Olha, aparece já os redshirts que já vão rodar. Pra morrer? É o primeiro redshirt e redshirts mesmo, né? Aí os cordeiros para abate. É, essas cavernas aí, elas foram... Elas são bem complexas enquanto cenário de jornada. Esse episódio explodiu grandiosamente o orçamento, né? Foi, foi. Pra um episódio da primeira temporada, ele foi um dos mais caros. Esses objetos fálicos aí, né? É, muito devido a essa... Essas cavernas de isopor aí, que foram bem complexas até pra... E vocês podem abordar mais, vocês que sabem mais a história do episódio que eu, o... Foi um inferno completo a produção desse episódio, né? Porque, assim, ó... Foi de... Foi de... Escrever... Foi de um reflexo que reescreveu. Foi um completo inferno, né? É, eles ficaram um pouco cheio de nove horas pra reescrever o roteiro do bloco, né? Porque eles falavam assim, pô, mas o cara é um cara bem... um bom escritor e tal. Então eles ficavam meio... Assim, não vou dizer... Envergonhados de escrever, entendeu? Mas eles não queriam meter muita mão, mas eles viam o que precisava. Entendeu? Então acabaram fazendo o que era necessário, né? Aí nessa cena a gente já tem o primeiro reflexo do Kirk jogando charme, né? É, ele vai dar a mão pra moça, né? O Red Shirt lá que se lasque, né? Não! Ele que saia rolando mesmo, né? Aí o nosso galo... Cara, eu acho que essa cena me lembra aquele final de Nemesis, sabe? Do... Como é que é o nome do nosso galo em Nemesis? Shinzon? Shinzon? Parece contra a luz, né? É, então... Esse episódio, assim, ele tem uma curiosidade comigo que é o seguinte... Tem cerca de uns 15 episódios da série original que eu não revejo desde a época que eu assisti pela primeira vez quando eu era moleque. Lá nos anos 80. Esse episódio era um. Já aparece o tropeço. Então eu revi ele... Tipo assim... Ontem. A minha revisitada a ele desde os anos 80. Então era quase um inédito pra mim, entendeu? Cara, eu devia fazer... É uma maneira interessante... É uma maneira interessante de você reviver um episódio desses. Cara, eu devia fazer uns 5 anos que eu não assisti esse episódio. Ah, por aí também. Agora é muito curioso, porque na minha mente, assim, que a gente passa muito tempo sem ver, ficava na cabeça... Ah, pô, esse episódio tem um tropeço. Aí, pô, tem um tropeço com a Madi Obert, igual lá em TNG. Só que na TNG é o outro tropeço, né? Exatamente. É o tropeço dela, né? Eu acho impressionante uma coisa nessa cena, gente. A frieza que os galos tratam a morte do maluco, né? Tipo assim, o Kierke morreu, o cara... Ah, morreu, que pena. Aí ele vira pro cara... Ih, a patrulha e as crianças, como é que tá? É aí que tá, né? Ele... Ele tem agora esse problema adicional, mas ele também tá meio que começando a ficar com a pulga atrás da orelha sobre a situação aí, entendeu? Então ele não quer perder... Assim, ele não minimiza. Ele menciona em várias vezes mais pra frente. Não, assim, o Kierke ainda assim, mas a Christine e o Comédia aí... Os caras... O Comédia é uma vida. É, o cara sabe, né, qual foi o fim do maluco aí. É, exato. Esse cara fica trichinho, ó. Esse aí fica trichinho. É, esse aí fica bom. Vai ver dividir a quarto com ele, entendeu? É. Já sabe que o negócio o bicho vai pegar aí. Eu troco aqui. Pô, velho, se eu fosse o Red Shirt, mas o carinha ia me chamar pra câmera, putz, a chance de eu morrer, velho. É grandissíssimo. É, já vai dois desse episódio, né? É assim que os clichês nascem, né? Já começou por aí. Cara, esse bicho é ridículo. Meu Deus. Será que ele me lembra? Ele me lembra? O Nespany com certeza vai lembrar, o Leandro também. Ah, pensei que ele te lembrava a mim, cara. Não. Não. Não, eu não vou xingar tanto a beleza do Android, né? Vamos fazer. O assistente, o capataz lá do Green Negus em DS9. Ah, tá, tá, tem. É loucura minha? É, tem uma pinta disso também. Porque esse cara é meio assim pra esse episódio, né? Meio que ele é o músculo do maluco, né? Sim. Ele é o único Android antigo, né? Porque todos os demais são recentes de ter sido feito aí, né? Ele é o único que é bem ancião mesmo, né? Da tecnologia original dos aliens desse planeta. É, ele até fala que ele é mais ancião nisso. Não, é, exatamente, né? Séculos e séculos e tal. É, só é mais velho que o novo que o TB. Aí nós vamos ter a primeira apresentação. Nós precisamos falar sobre essa cena. Não, é assim, é... Esse vestido, velho. Esse figurinozinho aí dela é um macacãozinho, né? Na verdade, não é nem vestido. É igual o macacão do outro. O William Tice, né? Ele, na época, falou que ia dar... Ele tava esperando que desse comentário sobre... Ele quem? ... a pesadinha do... O design de figurinos da série original. Não, pelo menos vemos, então, que ele tem a cabeça no lugar, né? E tinha um maluco da NBC lá no set, olhando pra ver se não dava nenhum side boob. Porque apesar de que era aceitável decotão na televisão americana nessa época já, side boob não podia dar. Então eles meteram fita dupla face. Do lado não pode, né? É, eles meteram fita dupla face nela. Em retrospecto... A side bunda da horror aparece, né, cara? Em retrospecto. Em retrospecto, Nespoli, o que tu acha disso? Cara, eles tinham essa necessidade, né? De... Mas é fruto do tempo deles, né, cara? Eu acho que é meio normal tentar dialogar com diversos setores. Eu acho até engraçado, porque... Cara, esse beijo... Cara, parece que eles estão se matando, velho. E o Kiki vai olhando e faz um biquinho. O Kiki faz um biquinho quando eles estão se beijando. Não, tá bom. Esse beijo aí não tem perdão, né? Não era pra que as pessoas se beijassem assim nos anos 60. Meu Deus, cara. Mas continua o que você tá falando. Não, então eu acho que... Eles tentam dialogar com amplo... Tipo assim, ah, tem uma mulher bonita pra dialogar com bobão, assim. Com o cara que gosta de ficar vendo mulher pelada. Tem um cara forte... Tem de tudo, cara. Eu acho que eles tentavam ampliar o... É, completamente inserida a sua época de produção. É, exato. Agora é engraçado que eu achava esses dois... Eu acho esses dois caras, tipo, a mesma pessoa, tá ligado? O Brown e o Roger, é isso. É, o Brown aí, ele tá aí pra ele ser revelado Android. Porque é aí que a ficha cai. Pra todos eles, né? Mas por que será que não fizeram ele sem a camisa preta? Igual ela, assim. Exatamente, né? Nós vemos o Kirk depois em cena... Pelado. Pelado, não é isso? Cara, mas é óbvio que eles estão pegando o frame aqui da mulher. E é óbvio que eles quiserem deixar a mulher do lado pra cena. É, o troço é desenhado pra entender o bagulho. Putz. Aí já começa a ter uma primeira cena que, assim... Corre que deu merda, né, Leandro? É, aí que a gente já, assim... A gente já... Mesmo na época, né? O espectador já conseguia ver que... Conseguia acompanhar o Kirk em que algo não está certo... Algo de errado não está certo nessa situação aí. E aí já tem a revelação que o maluco já puxa o phaser do DK. O queijo lá, né? Se você precisar usar outros phaser, eu uso o DK. É, assim... Eu acho que esse interesse pode ser uma construção de mundo, né, o Nespoli? Porque ficou mostrando que era um phaser mais velho. Quem não tinha phaser, sei lá... O cara era da Starfleet... É, é uma construção de mundo involuntária, mas que funciona legal. Porque, assim, quem não é da frota usa um phaser mais tosco, né? É, e a frota usa esse Snoke. O phaser da frota é o controle de garagem, né, cara? Aí o tropeço já chega pra... Esse cara é grande, mas eu fico impressionado com a força dele real, cara. Tipo, ele está carregando o cara do... O Shatner. Não, ele era muito grande. É. Não, não deve ser fácil segurar o Shatner, né? Pois é, cara. Claro que ele deu um pulo, mas ele manteve ali, né, cara? Uhum. É, impressionante. Impressionante. A augura tem um... Ela tem pelo menos no... Ela não apareceu no episódio anterior, né, né, ô Leandro? Nem no... Ela nem pensa em aparecer. É, ela não apareceu nesse aí. Ela está, né, uma das duas regulares fora a Chapel e o Kirk, né? Uhum. Foi alguma coisa de budget também, né? Porque esse episódio custou muito caro, né? Sim. Então eles tiveram que... Falando na augura, eu acho que já que nós temos um podcast sobre TOS, vale a pena mencionar a Nichely Nichols está abrindo de novo, né? O crowdfunding. Não é o crowdfunding, é uma vaquinha. Do lance do que ela fez... O Leandro deve saber mais que eu, Leandro, sobre o assunto. Não, ela de fato reabriu, mas assim, mas essa nova campanha eu estou por fora, de fato, entendeu? Mas ela de fato anunciou alguma coisa nesse sentido, sim. Que tristeza, né, gente? É, nunca é legal isso. Ela foi roubada pelo empresário? É, alguma coisa desse sentido, você vê assim. Ela foi roubada geral, assim, né, cara? É. Tem uma briga aí. Me lembra um pouco a briga que o Stan Lee também teve nos últimos anos de vida dele. Isso, exato. É, mas o Stan Lee com grana, né? É, mas ela também não... O pessoal da série original também, assim, não ficou bilionário, porque o Shatter ficou melhor o narrar, claro, mas eles tiveram um pé de meia bom também. Não, mas eu vou pegar assim, pega o Walter Cowney, pega o... Tá me fugindo do nome dos galos, assim, mas não morreram pobres. Não, não. Não tá me cedido. Entendeu? Esse cara é literalmente o só músculo, né? Ele não consegue manter o raciocínio. Até as vozes, ele não é dele, tá ligado? Toda vez que ele fala, ele apoia o... Mais pra frente, o Kirk vai conseguir manipular ele com retórica, né? Como bom computador, né? O Kirk consegue controlar o computador com retórica. Como ele vai fazer várias vezes na série original, né? Ô, Leandro, tu sabe quem é o cara que interpretou o nosso galo aí? Então, ele era um ator de muita televisão nessa época, né? Ele fazia literalmente o tropeço, estavam dele, né? Não, estamos falando do outro cara aí. Ele se chamava Michael Strong. Não, estamos falando do Grandão. Ele era o tropeço da família Adams original, da década de 60. Isso, é. Por isso que a gente tá chamando ele de tropeço, porque ele era literalmente o tropeço, entendeu? Então, assim, ele ficou, assim, como ator meio que desse tipo de personagem, né? Cara grandão. E ele fez um pouco de ator vocal também. Ele que faz a voz do Baloc sinistro em Cumbernight Maneuver. Hum, entendi. Com certeza eu presquei essa referência. Então, assim, então tem, 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 assim, o tipo dele combinava muito, parece. E eles ainda colocaram ele num figurino que ainda deixa o cara maior ainda, né, mano? É, não, porque aquele peitoral não é dele, né? O cara, o peitoral, ele me chamou a porta ainda. Que bom que a gente trouxe o Nespra e o nosso somelhinho de peitorais. Ele avalia todo. Que especialidade, cara. Que especialidade. Quando apareceu o Kirk ali, meu irmão. Pode fazer uma avaliação completa. O que que ele faz? Acho que ele tenta escapar umas cinco vezes. Ele joga cabelo. Ele tenta escapar com a cabelo, né, cara? O cara, o maluco é muito forte, velho. Ele deu um somão de forma, mano. Eu gostei desse roupão por baixo. Caralho, ele leva o cara em cima mesmo. Aí dá o tempo de trocar o ator, né? Tirar o doido e trocar o ator. Olha aí, até a Cristine notou o vestido. Não, a Cristine tá inconformada com ela, né? Fala assim, essa... Essa aí, né, mano? Que o cara me constrói pra... Eu fiz uma breve pesquisa que eu fiquei curioso. A Cristine, a Madelebert, na verdade, é 10 anos mais velha do que a atriz. Literalmente 10 anos mais velha do que essa outra menina. Essa outra menina, né? Por quem é, o que tu sabe... Eu vi o nome, não deu em nada. A Shelly alguma coisa. Tá viva até hoje, parece. Tá, assim, ela foi ator... Assim, ela era uma atriz já de muitos anos. Ela começou a trabalhar como criança. E fez vários papéis da televisão, mas assim, não deu um... É, tipo, televisão dos Estados Unidos, né? Aquela que a gente veio pra casa. Que a gente nem ouviu falar. Sim, no caso, isso era uma produção de grande pó. Mas assim, você estar em Star Trek, mesmo como um extra, assim... Assim, Star Trek não era até um programa obscuro. Era um programa de prime time, né? De uma emissora grande, então... Havia um prestígio envolvido. Existe essa revisão histórica, né? Que assim, que era tudo na raça, então... Assim, que foi um troço obscuro que não foi, né? É, assim, foi na raça na medida que toda a televisão daquela época era meio na raça, né? Mas era uma série de ponta, entendeu? Mesmo naquela época. Tinha dinheiro, mas é porque na época não se gastava tanto dinheiro, né? Sim, claro. Cara, eu fiquei conformado com esse vestido, velho. Cara, mas essa cena aí é inconformável, na verdade. Que agora começa... Tipo, eu não vejo muito sentido. Agora sim, beleza. Agora a gente já sabe que ela é um Android, com certeza, e tal. E a gente sabe que os Androids copiam pessoas que já existem. Quem era essa menina? É, então, entendeu? De onde o cara tirou o template, né? Isso, o modelo, né? Isso. Ninguém entende isso. Ninguém sabe a raça originalmente. É que o plano do cara também já é assim, meio assim... É muito arbitrário, né? O cara tem que capturar o Kirk. Porque ele quer espalhar os Androids dele pelas colônias federadas aí, né? Assim, tem vários pontos arbitrários da coisa, né? Pra poder ter a trama do jeito que eles queriam. Aí tem o nosso Papa aí, prega, anos 50, México. O Brasil mexicano, né? Do nosso caso. É, assim... Mas aí, nesse ponto, eles estão começando a discutir já esses aspectos, assim... Ah, o que é que faz um Android um Android, entendeu? E é capaz do quê? É verdade. Essa gente... Essa gente não sabe beijar, velho. Pelo amor de Deus. Ô, Leandro, se a gente só não sabe beijar, velho. Os caras... Ou um beijo, parece que você tá matando o outro. Mas nesse caso, em particular, a atriz fez por ser um negócio frio. É, e o Kirk não retribui, né? É, exatamente. É, mas se o Kirk, se a mulher tivesse um pouquinho de emoção ali, o Kirk já ia retribuir, né? É que ele tá mais puto do que Horn aí. Olha a cara puta dele, os olhos, os encerrados. Sim. Ô, Leandro, pergunta... Quem é o Galo que dirigiu esse episódio aí? O Leandro é nosso nesse colégio, né? Não, foi o... Como é que ele chamava? Ele dirigiu o... Where No Man Has Gone Before, né? Foi? James Goldstone. Ah, entendi. Ficou uma direção mais automatizada, né? Por mais que ela tenha... Depois eu vou falar, tem uma sequência muito legal de câmera na mão do... Do clone de Enterprise, mas eu vou relembrar quando chegar lá. E nós temos a primeira cena do Android, né? E ela é a mina com as batatas. Eles estão... Agora na mesinha... Não, essa mesinha é ótima, né? Os caras me metem esse boneco aí. Meu Deus. Pra copiar o Kirk. Isso aí é lamentável. O Kirk e o Shattern teve que ser... Depilado. Depilado, né? O cara ficou meio... Mas tudo bem, vai. Cara, eu queria saber quantos... Nespoli, quantos vômitos essa cena causou nos anos 60, né? Não, eu... Cara... Eu quase vomitei assistindo. Exato, com certeza. Eu fiquei com dor de cabeça aí, cara, olhando essa cena. E eu fiquei tontíssimo. E tu, Leandro, causou nenhuma reação? Não, assim, ela é mais longa do que precisa ser. Que isso, exatamente. Começa por aí, né? Agora o molde é menor do que ele, né? Porque tem uns cotocos ali na perna. Parece que quebrou. Não, é. É, só uns cotocos a perna. É, tira essa merda aqui que não tá separado. Não, elas vão se cotocos, velho. E agora eu começo a ficar com dor de cabeça. A cintura é muito mais baixa, né? E agora eu começo a ficar com dor de cabeça. Porque eu... E aí roda, tipo, dá três rodadas, aí eles falam uma frase. Aí dá mais três, aí fala outra frase. Não, e mais, né? Qualquer pessoa que quer morrer girando essa velocidade. Não existe alguém que aguente, entendeu? Não, não. Tipo, no final. É uma velocidade completamente insana. Eu lovo o Jeffries por ter feito... Assim, é um cenário até elaborado, né? Especialmente de maneira mecânica, né? Porque os caras podiam ter simplesmente feito duas câmeras, botado cada um dentro de uma, mandado um gelo seco lá e boa. Pronto. Eles quiseram fazer um negócio visualmente mais elaborado, mas é desnecessariamente longo. Sabe quem que é? Sabe quem que é o nosso galo aí? É o Anakin depois de Obi-Wan dar aquela luz nele? É o mesmo molde, é o mesmo molde. É o mesmo molde. Depois o Dini emprestou pro George Lucas. Cara, quem é que aguenta uma velocidade dessa? É, que não tá girando realmente nessa velocidade, né? Não, não me diga. Tô dizendo que não... Aceleraram a câmera. Não, obrigado por dizer isso. Obrigado, Leandro. Valeu. Não, mas eu acho que é sobrevivível, sim. Não, não é. O cara morre. Eu tenho a moto. Ah, não sei. Não, mas assim, a dor de cabeça que você tiver me causa assistindo já é dramático. Assistindo o cara que tá lá, né? Já parece, já prontinho. Sim, sabemos que... Os olhares são muito bons, cara. Né? Sim, nós... Tão vendo Deus, né? É o seguinte, né? É muito mais fácil que o velho lá, o Sung, ficava pra fazer os data, né? Muito mais fácil, né? Encontraram... Não, esses malucos aí das antigas aí, quem sabia fazer esse troço, né? Aliás, eu tô falando que quebraram todos os... Mas a mesa tava lá, né, cara? Então, entendeu? Até o ferramental dos malucos é culpa atrás. Não, mas aí a gente faz uma racionalização, entendeu? Explodiram o planeta, né? Qualquer merda. O Bolsonaro sumiu lá e o planeta acabou. É, porque não falam, né? E eu não lembro em que ponto do universo expandido se utilizaram, pelo menos conceitualmente. Falaram assim, é, porque o Song depois estudou os arquivos federados, encontrou referências, blá, blá, blá. Podia alguém inserir algum ponto, né? Eu queria, ó, eu queria um spin-off só pra Andréa. Cara, hoje ele é uma spin-off de 80 e sei lá quantos anos, cara. Enquanto vocês vão falando, eu vou colocar um nativo pra carregar, inscrição, acaba a bateria e vai tudo pro lixo, tá? Você podia nem pensar. Comentem o episódio enquanto eu levo por 10 segundos. Comenta o episódio, a bola é tua, Leandro. Não, o que você tava me lembrando agora é que assim, é que o tropeço aí, ele tem um jeitão de androide, que lembra os androides lá de Utopia Planitian em Picard. Sim. Lá, aqueles data toscos lá, que eles usaram pra construir aquela frota de nave cargueira. Que criou a confusão lá. Essa parte aí, antes dele, é a sagacidade do episódio, né? Que antes de ele transferir a mente pro androide, o Kirk começa a pensar em ofensas pro Spock, né? É, do nada, né? Não, depois eu entendi, mas na hora, por que ele tá xingando o Spock assim gratuitamente, cara? É, assim, de toda a informação que ele poderia começar a murmurar ali, já começa a loprar o cara. Não, é que, gente, isso é uma prova pra hater de Kirk, que diz que Kirk é só músculo na inteligência, isso é uma prova da genialidade de James McBride. Isso é olhar, isso é olhar, isso é olhar. É sedutor, né? Como você tá fazendo? E que comida é essa, gente? Pelo amor de Deus. É um ensopado de... É um ensopado de... É. Tudo bem que os móveis é do século XIX, mas a comida é do futuro, né? A cordinha do móvel, a cordinha do móvel, coisa inacreditável, cara. Ô, gente, será que eu não tenho um churrasquinho no futuro? É só esses troços? Não tem uma picanha? Bem, TNG não se come mais carne. É, TNG é só um tofu do futuro. Eles estão errados, entendeu? Por isso que, graças a Deus, eu não nasci em TNG, entendeu? Porque assim, se é carne, não nasce. Entendeu? E o Spock também não. É. Não, mas assim, ó, que é o Kirk clone uma teia, a primeira vez que eu vi. Não, óbvio, pra você olhar o tempo todo, né? É só ela que não percebeu. É só a enfermeira Chapel. É, e ela tinha razão pra poder imaginar que deveria ser, né? Porque, assim, ela acabou de ver o cara sendo duplicado. O que garante que não seria a duplicata ali? Ela tem informação pra isso. Cara, e a cena? A Andrea lá atrás de lado, só pra continuar... Só isso. Ela só tá livre. Não, parece que em todas as cenas, os caras botaram ela de lado, né? É, é. Não, é óbvio que é proposital, né? É uma coisa óbvia. Sim. Mas voltando ao que eu tava falando, velho, não pode dizer que ela, assim, ela realmente creia que o nosso galo aí foi... É o que... Real, velho. O cara acabou de dizer que eu acho que o doutor palhaça... Não, pode ir, grande abraço. É. É óbvio que não. Não, e a conversa tá esquisita, né? Tipo, você tá ali, aí o Kiko vai começar a falar já de trair o cara e tal, na frente da mulher, velho. É, exatamente, entendeu? É, tudo errado. Eu ia somar um 2 mais 2 aí, né? Mas ok. É, não, esse aí foi lamentável. Foi lamentável. Ela vai dar, que é o furinho de madeira. Eu acho um episódio muito interessante, que traz uma discussão, assim, legal, acho desse começo de tosse, eu acho que dos episódios... Mas quer dizer, desse começo de tosse, todos os episódios... Quer dizer, todos os episódios de tosse são legais. Tosse é aquele negócio, até quando é ruim é bom. Ah, sim, é uma boa pizza televisiva mesmo. Sim, exato. Agora sim, uma coisa que esse episódio talvez abusa, acabou sendo devido à ordem de exibição, que num segundo episódio, um depois do outro, a gente tem um segundo Kirk. Que o episódio exibido anteriormente, a gente teve o Enem e o Irina. Não, não tem. O último episódio foi uma de João. Ah, não. Tá. Mas assim, mas... Anterior, sim. Um próximo um do outro. Inclusive pra fazer a dinâmica com o Spock, né? Sim, claro. O Spock tinha passado pra, sei lá, semanas antes. A gente tem um pouquinho de construção de mundo aí, né? Com a informação familiar do Kirk aí, do irmão, né? Aliás, isso é dito depois? Porra, velho, tem um episódio pro cara. Do Sam? Ah! Ah, entendi. É, como é? É, o pressionismo lá, né, Leandro? Sim, sim. O episódio, já que o Nespoli falou, o Nespoli tá convidado pra participar da trilha de comentários. Pra ver se eu não esqueço mais, cara. Vocês podem cobrar nos comentários. O Nespoli vai estar na trilha de comentários. Tá, né, Leandro? É bom cobrar. É assim que a gente marca as revisitadas dos convidados, viu? Utilizando os ganchos de um episódio pra outro episódio que justifica. É, exatamente. É que, assim, o Nespoli, se o cara vem, ele não quer voltar, entendeu? E aí tu tem que mandar o público ouvir, entendeu? Tem que forçar o vivo, né? Entendi. Não, tipo assim, eu tava falando com... O César veio aqui assistir Muddy's Woman com a gente. E aí a gente já combinou ele pro próximo episódio do Muddy, assim. Porque se vai combinar depois, não tem, entendeu? O cara não vai querer voltar. Então tá combinado, né? O Nespoli vai estar aqui com nós no Operação Aniquilar. E aí o Dino já tá com o macacão. Ele não vai estar vestido, né? Com as aberturas. É, aí ia ficar complicado. Aí ia ficar complicado. Enquanto isso, ele tá com a cordinha lá daqui a pouco, já, né? Isso aí é assim. Mais um Sossega Leão dos vários que ele tenta dar no episódio aí dos caras. Ninguém gosta mais de citar ditador que o Kirk, né? É. Todos os filmes ele tem que meter uma citaçãozinha aí. Ele tem que enumerar uns caras, entendeu? Opa. Não é. Mas eu acho essa... Que eu acho muito bonita, assim, ó. Tu tira o outro lado da moeda. Tu tira a moeda, tudo bem. Vamos tirar a emoção dos caras. Vamos tirar o ódio. Mas também vamos tirar coisas boas, né? É. Não, e é engraçado que, tipo, aí ele fala... Do outro lado da moeda. Vai tirar as coisas boas. E o cara ignora e fala... Ah, mas ninguém vai morrer. Tipo assim... Dane-se o que você tá falando. Eu só tô... Tipo assim, ele... Dane-se. Exatamente. Agora... Ele tá com a ordem. Ele tá com a ordem e ninguém tá vendo. É. E o que você fala... Não, esse debate, eu acho, que no Star Trek eles fazem. Eu acho que, assim... A diferença desse Android com o Android como um Data, porque essa é uma ideia de substituição humana, né? De evolução humana. O Data não é isso, né? E eu acho que esse debate de, tipo, ah, o humano melhorado não vai ser melhor porque os defeitos fazem parte. Eu acho interessante esse debate que eles sempre fazem. É. Ele é bastante Treckiano, esse episódio. Exato. Nesses sentidos, né? Especialmente quando eles estão, nesses momentos do episódio, discutindo justamente esses aspectos. É um debate, né, cara? Tipo assim, não volta na mesma medida. Não é o mesmo assunto. O filme não é sobre Android. Mas lá em Star Trek 5, quando o que fala? Eu preciso da minha dor, né, Leandro? Sim. Que a dor faz quem ele é. A dor, ele não é quem ele é. Entendeu? Sim. Tem muito... Muito... Muito do sentido desse episódio pode ser aplicado ali também. Sim. Se ele não tem os defeitos dele. Se ele não tem a dor dele. E a mensagem também do inimigo, que é o antepenúltimo episódio. Que é o mal que tá dentro do Kirk, o mal que tá dentro de mim, o mal que tá dentro do Leandro. O Nespoli, no caso, não tem mal, né? Ele não conta. Mas o mal que tá dentro de todos nós faz parte do que a gente tem, ponto final, né? Gente, agora que belíssimo ator que é o Roger, né? Não um ator que faz o Roger. O Roger. Porque ele tá aí sofrendo desse estrangulamento. Coloca essa que deu em mim, eu te quequei uma bola aí e tu... Mas tô na lua. Eu perdi aí a sua. Eu filosofando. E me falaram que eu podia interromper aí. Eu vi uma cena que eu quis interromper aí. Não, não. Fala, mas pega a bola e eu faço gol. Não, cara, não. Fala, deixa eu falar, Leandro. Essa parte aí a gente já tá, assim, ver como eles fizeram uma caverna realmente grande dentro do estúdio, né? Parece que não repete. Eu ia falar isso. Será que não tá repetindo, não? É só o jogo de caverna. Não, são ângulos diferentes, claro. Mas tem vários momentos... Ah, não, mas é um conceito de tamanho real, né? Situações diferentes, né? Assim, foi realmente uma... Um set complexo pra eles, né? E aí nós temos o prêmio JTST, a mãe de decisão idiota pro Kirk, né? Quando ele viu o cara embora, ele não chama, né? Sim. É muito idiotice. E agora a gente vai ver o nascimento de um meme, né? É, vai ver ele pegar aí a... Esse episódio, Leandro, é essa cena. Vai dar uma pintada no tropeço, hein? Cara, meio estranho esse objeto, né, gente? Não, os caras... A equipe do Jeffrey fez de propósito. Tava de zoeira, tava de zoeira. Não existem coincidências aí, não. É que se não desse certo na ficção científica, virava pornô, cara. Eu acho que é essa... Pergunta, pergunta. Leandro, foi intencional. Informação, é informação. Foi intencional? Você sabe que assim, que o... Ninguém nunca admitiu, né? Mas... Obviamente, né? Sim, não foi, né? Dizem, na verdade, que esse objeto que ele pegou é o membro fálico do robô. É igual. Não, porque assim, putz, velho, não tem, não tem certeza, né? Aí, essa cena do precipício aí, o Ronenberg colocou no episódio, foi uma das partes que ele reescreveu. Parece aquela cena do final de Star Trek 3. Opa, parece que era do Rei Leão, né? Não, Star Trek 3. Tô só, cara. Aqui tá o Christopher Lloyd, manja. Fica pendurado, né? É, o Inverno. O Serpentscar pendurado no precipício. Agora, eu confesso que eu não entendi o que aconteceu nessa cena. Eu não sei, eu perdi. De por que que ele salva o Kirk? Porque a Cristine mandou ele salvar. Quer dizer, não machucaram, né? Entendi. Porque você lembra que no começo, o doutor palhaço lá ordenou ele a não... Sim, sim, é verdade. E aí, é a racionalização que eu faço. E aí, o Dalot chegou, né? Fazia tempo que a gente mandou um viola no episódio. Aí, o Spock tomou um cagaço, né? Olha, ele ligou. É, assim, é a única participação que... Na nave, no meio do episódio, né? É só... O robô vai, aposentado, o Kirk pega aí uns documentos da pastinha e volta pro planeta. Não faz mais nada. É, só que, na verdade, o objetivo é pro Spock desconfiar, né? É só pra isso. Sim, é pra poder ter esse momento aí. E quem não se confiaria, né? O cara faz uma pergunta normal e o Kirk vai pra agressividade, né? Já dá com os dois pés no peito, já. Seu mestiço, tipo assim... Porra, do nada. Eu acho engraçado a cara que o Spock faz, assim. Ele fica desconfiado, né? Tipo, será que esse cara tá escroto desse jeito? É, assim... Essa cena que eu falei, Leandro, do elevador, da câmera na mão. Essa cena que eu queria lembrar que eu falei antes. Que eu acho que foi legal. Feito com a câmera na mão, isso. Sim, sim. É bem legal. Mas, tipo assim, o Spock ficou marcado, assim, tipo... What the fuck? É. E eu falo uma pergunta... O robô, o androide imitando o Kirk, ele não tinha um pingo de necessidade de fazer aquilo. É óbvio que ia dar bandeira. É. Não, mas, teoricamente, quando o Kirk fez aquilo, eu acho que ele meio que fez assim. É assim que eu falo com ele. Eu acho que essa foi a... O que o Kirk tentou enviar pra ele, aquela mensagem. Esse é o jeito que eu falo com o Spock normalmente. Sim, sim, é. Exatamente. Acho que ele... 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 Propositalmente... Isso. Enfiou essa mensagem. Uma agressividade pra ser transmitida pro robô, pro robô fazer a mesma coisa. Mais uma da série, as pessoas dos anos 60 não sabiam beijar. Não, e agora, cara? Cara, ele... Olha, ele já dá um tilt na robô aí. Não, o chat machuca a menina. Tipo, olha o braço dela agora. Não, mas eu tenho certeza que não foi por querer, né? Não, eu sei, né, cara? A menina... Coitada, a menina não tem cordura, entendeu? É que ele quer mostrar que tem uma pegada. É. Coitada, a menina não tem gordura, não tem massa, não tem carne. Ela é petite mesmo. É, não tem carne. Apertou, machucou. Não tem coisa ainda, né? Agora, essa cena, eu... É isso. Aquilo é pra gente ficar na dúvida, então, do que é um androide. Sim. É, sim, é. Que androides evoluem, né? É, ele tá conseguindo meter confusão na cabeça dela sobre o que é que ela realmente sente ou não. Agora, o seguinte, né, cara? Os efeitos... Pra época, a gente tá falando do episódio, são impressionantes, né? Tu pega aquela cena que a gente até já assistiu, que é os dois Kierks pra jantar. Aquilo é impressionante, né, né? Pra época, inclusive. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Né, Leandro? Não, é muito bem feita, principalmente a parte de truque ótico, né? Que eles usam pra colocar os dois Kierks um perto do outro. Eles já tinham usado isso pra enemy winning, lógico. Mas sabe que a gente tá falando do lance da... Né? Um dos problemas esse episódio tem sido feito com o orçamento muito alto, que quando eles foram fazer, Leandro, aquela cena do... A gente tá falando do bicho-clone lá. Aquele troço que não tinha mais grana, entendeu? E ali foi feito bem zoado, entendeu? Não sei se você sabia da informação. Ali foi feito bem zoado. Nós estamos chegando já no... É porque, assim, esse pessoal passou de 200 mil dólares, né? Eles tinham que realmente uma hora maneirar, né? E passou em tempo também, né? O que aumentou em... Foi nove dias de filmagem. E aumentou o custo de... Da equipe, né? De filmagem. O Dini foi reescrevendo o episódio durante as gravações, né? Sim, sim. Ele tava trabalhando durante a gravação, né? De fato. Assim não dá pra trabalhar, né? Nós estamos chegando aí no clímax do episódio, né? Nós chegamos nos atos finais. Vocês acham que esse final conversa um pouco com aquele final do... Como é o nome do episódio? Cara, eu sou uma negação pra nome de episódio. O episódio aquele que a máquina comanda o Enterprise. Como é que é o nome? Qual? Do computador M5? Isso, sei mesmo. Tá. Mas você disse que conversa no sentido... Em que sentido? É, o Kirk dá um tilt em que... Ah, mas o Kirk faz isso. É, virou um meme, né? Porque o Kirk dá tilt em computador com a retórica dele toda hora. Mas assim, cara... Ele fala com a Nômade, ele faz isso. Assim, eu tô falando que eu acho esse tilt de lógica com esse cara mais... Faz mais sentido do que ele fazer a robozinha se apaixonar por ele, sabe? Assim, pelo menos ele dá um nó na cabeça do cara, assim, né? Fala isso, fala isso e ele fica numa lógica... Ele puxa a informação antiga do cara pra provocar essa situação. Isso. Ele acha uma contradição ali na programação. Agora, da mulher não faz sentido. Ah, me beija. Não, mas eu acho que faz sentido pro sentido de quando ele vê o Kirk beijar. Beijar, eu acho que... Ah, sei lá, não concordo. Eu tentei errar. Mas esse tilt, eu gosto muito do tilt também do episódio lá do computador. Que ele enrola completamente o computador naquele episódio, né, ô Leandro? Sim, sim. É, pelas leis de Deus. Ele vai numa... Isso me lembra um pouco no piloto de Discovery também, né? Quando a Michael também enrola, convence o computador da Chase 1 até deportar ela pra fora da cela. Ela usa uma retórica kirchiana lá pra... Olha o Kip Fu. O Kip Fu aí. E a revelação, ó. Eu acho uma revelação impressionante. Não, eu também. É, eu me choquei. Esse aspecto dele também ter sido androidizado aí foi escrito, acho que pelo John Black no episódio, porque a equipe de produção depois viu que o Bloch tinha colocado muitos elementos de outros roteiros que ele tinha trabalhado. E ficou muito parecido com A Viagem ao Fundo do Mar. Então assim, então eles, pra dar uma diferenciazinha, eles inseriram esse elemento aí na trama. E tinha ficado também muito parecido com o episódio de A Viagem ao Fundo do Mar. Sempre, sim. Foi isso em particular que... Nessoli, essa mão dele não parece a mão do Darth Vader no final do... De Retorno do Jedi. Sim, sim. Que é a mão já falsa, né? Que ele já tinha perdido o braço. A mão do Luke, vocês querem dizer? A mão do Luke. Eu tô confundindo aqui. É muito estranho na minha cabeça, eu vou confundindo. Mas o Araki também já perdeu o braço. Perdeu tudo, na verdade. É mais gente que não perdeu que perdeu. É, exatamente. É aquele negócio que perdeu o braço, perdeu a vida, já diz o ditado. É, assim, agradeço se você perdeu o braço. É, vai trabalhar você também. Ela pega o... Os caras guardam o phaser, né, meu? Os caras ficam enfiados ali, né? Ah, não, essa cena. Tipo, você precisa pegar um phaser. Aí, coincidentemente, tem um phaser ali em cima do armáriozinho. Tipo o poderoso chefão que tá no banheiro. Exatamente. Ela tinha plantado ali antes. Aí, aí, já dá o... Agora, essa cena é outra que talvez seja eu que não entendi. Mas, assim, obviamente era o androide. E ela se confundiu o real, eu não entendi. Então, essa é... Eu até hoje não entendi. É pra se livrar desse Kirk. Porque todos os androides desse episódio tem que sumir. No final da trama. Porque aí ela chega lá e fica surpresa. Mas o cara acabou de falar, tipo, não quero, isso não é lógico. É, exatamente. Era óbvio que era o androide. É, burriou aí a nossa amiga, né? Gosto muito dela, mas burriou. É, deu. Não, ela já falou, ó. Tô quebrando teu galho aqui, meu. Você falou pra fazer isso, mas eu não sou de segurança, né? É. Não, mas é um... Não, é, mas é uma boa desculpa, né? Porque, gente, era um lateral direito do que eu na ponta esquerda. Não quero dar certo. É, entendeu? Ela já... Já tirou dela na reta, já. E agora nós temos as clássicas cenas de James Keir que... Filosofando, né? Nos finais do episódio. Que eu achei que ficou numa sinergia muito legal. Acho. Um episódio, inclusive, que acho que comentou eu e o Ness, quando teve ao vivo, aquele que... Pô, tem o primeiro oficial da Serritos. Olha, né? Ah, o... Ah, cara, eu sei a cara dele. Então, lembra aquele episódio que ele escreve um discurso e tal? Sim, é verdade. Tenta convencer o cientista. Sim, sim. É, exatamente. Tenta dar uma porrada, né? Ele tá... É a escola de pensamento que ele tá seguindo aí. É. Sim, é. Vamos tentar trazer sempre o nosso antagonista, a razão, pela filosofia. Rapaz, agora uma diferença do chat, né, pros outros atores são os dentes brancos, né? Porque todo mundo tem uns dentes amarelos pra cacete, cara. Impressionante, velho. O chat, eu acho que é por isso que ele é o galã da história. Não, é que tem, ó. O Ness, aqui, você escreve, ele é um culto do William Paird, né? É justo. É um culto do William Paird, né? Ah, é você também agora, me dá essa arma aqui. Não, vou proteger. É, esse final aí é no final do Mishkan. É, sabe que teve uma refilmagem semanas depois que o episódio foi finalizado, no que eles... No que... A cena... Dois segundos, quando o Phaser dispara na barriga. São outros atores. É mesmo? Foi um picape que eles fizeram depois. Eles queriam que o Phaser fosse o cara que disparasse o Phaser. Então eles tiveram que refilmar isso. Ah, porque antes teria sido ela. Não, era um acidente. Se não teria sido ela, foi um acidente. Ah, ok. Quer ver, ó. Aí, ó. Isso aí não é eles. É, até o McCoy aí, velho. Entendeu? Agora, eles fizeram com quem? Os dois, ao mesmo tempo, cara. É, o Phaser entende, né? Que é para ser os dois, né? Não, vai vir... O Leandro, o Nesco, ele pode ter atirado e virado a arma para ele depois. Atira nela e vira para ele. Tipo, uma curva? Não, não. Atirou e ele virou uma curva com a mão dele. Agora, assim, ah, legal. O Spock chegou. Mas se você parar para pensar, não fez a menor diferença nada daquilo, assim. Do Spock ter aquela mensagem. Percebida a mensagem, né? Não foi ele. Ele conseguiu resolver a treta sem muito precisar do Spock. É, o episódio podia ter cinco minutos a menos. Exato. Na trama ia mudar rigorosa o menado. Não, é impressionante que ele chegou... Ele chegou três segundos depois que o cara morreu, né? Exato, exato. Foi, cara, se combinassem, não seria tão perfeito. Exatamente. Onde ele está? É, é. Mas, assim, gente, tosse. Até quando é ruim é bom, entendeu? Não tem essa. Qualquer coisa vira diversão. Essa cena aí já estabelece ela como recorrente, né? Sim, sim. Fala que quer continuar. E aí o vestido parece como todas as mulheres em tos, né? Aquele vestido. O raio... Você não precisava dar uma dessa também, né? Mas tudo bem. Mas ok, né? Tá gerou, tá gerou. Vocês acham que um termo mestiço no futuro seria algo como xenofobia? Será que seria algo como tabu? Sei lá. Será que seria? Eu acho que o termo não seria utilizado, assim. Nem seria pensado nessas condições aí. Não teria nesse contexto, não. É. Chegamos ao final de mais um episódio, senhores. Mais um pra gaveta. Mais um. Mais um dessa longa jornada. Que não é pelas estrelas, é. Mas... É literalmente. É literalmente. Leandro, aquele nosso quadro... Agora nós temos o quadro aqui. O quadro. A gente tem um quadro aqui nessa. Porque assim, toda vez que termina o episódio, a gente especula. Como teria sido esse episódio na linha do tempo, Kelvin? Eu sou ouvinte. Já sabia. Então. Manda bala. Mas assim, o que eu considero é assim, que os únicos elementos que não poderiam sofrer o efeito borboleta é essa civilização existir. O tropeço já estava lá. E o que restou da civilização também. Todo o resto poderia ter sido influenciado pela treta da Kelvin. O cara poderia não ter ido pra lá. Entendeu? Poderia ter ido outros caras pra lá. Não, mas eu vou repetir pela milésima vez, no milésimo argumento. O que que o Nero fez que interfere na ida do doutor palhaço pra lá? Mas você tem que considerar efeito borboleta. É, efeito borboleta, cara. Isso que você não considera. Então, acabou o quadro. Você já falou assim, no mesmo episódio. Entendeu? Alguém... Porque o que o Nero faz é uns 20 anos antes do que viria a ser a série original. 30 anos antes, mais ou menos. Vai. Aí, assim, um cara que estava na Kelvin e morreu, foi o cara que mandou o cara ir pra lá. Dez anos depois. Entendeu? A gente pode supor muita coisa. A gente pode supor que o Nero é o pai do maluco. Então, assim, a gente pode supor muita coisa. O que é fixo é o tropeço estar lá. Isso aí não muda. Porque ele tá muitos anos antes. Exatamente. Entendeu? Sim, verdade. Todo o resto é passivo de mudança. Por que tu vai ter essa certeza toda que o Nespoli não pode... O que que o Nespoli... O Nespoli. O Nespoli. O Nespoli. O Nespoli ficou 20 anos fazendo. Ah, tem uns 20 anos. É verdade. É, jogando... Jogando tênis. Jogando tênis. Mas o evento da Kelvin se ferrar, entendeu? É isso, Murilo? Só isso já basta. Não, entendi. É que nem aqueles memes que tem atualmente lá no Reddit hoje. Assim, ó. O cara moveu uma cadeira. Aí já tem uma timeline totalmente diferente, assim. Os caras põem o meme. Vocês já viram um filme? Um filme... Fui de nome do filme. O filme é o seguinte. É uma mulher. Ela tá na estação de trem. Ela vai na estação de trem. Ela... Aí tem dois cortes. Um, ela consegue, assim. Ela se entra, assim, correndo no trem. Passa de lado, assim, com a porta fechando e entra. Corta pra outra cena. Ela não consegue entrar. E saem duas timelines. Uma, se ela tivesse entrado o trem e viajado. E outra, se não tivesse conseguido. E aí o filme vai mostrando que são vidas. Completamente diferentes, né? Tem um outro filme. Aquele filme alemão, Corra, Lola, Corra, também brinca um pouco com isso. Mostra a situação do filme sob três ângulos. Sobre que, assim, a personagem começa a correr do apartamento dela pra resolver uma certa situação. E em uma das situações ela se atrasa. Outra ela vai mais ou menos no tempo que ela queria. E outra ela se adianta. E o filme teria três desfechos completamente diferentes, entendeu? Então, assim, então existe muita obra de ficção por aí que brinca com essas situações. O Leandro tá se comprometendo a colocar o nome de todas as referências que a gente tá nesse episódio embaixo, nos comentários. Tá, Leandro? Ele se comprometeu aqui. De livre, espontânea vontade a fazer isso. Nespoli, muito obrigado pela presença de hoje e tuas impressões finais do episódio e do nosso programa. É, como a gente disse, realmente eu acho que é um episódio que suscita discussões. Eu acho que ele é interessante. É óbvio que, assim, se a gente vai parar pra pensar na perspectiva do cânone, é claro que a gente sempre pode inventar um monte de motivo pras coisas não irem do jeito que deveriam ir. Mas é esquisito ter um androides tão avançados, por mais que seja de uma civilização perdida, enfim. Tava lá, ninguém falou que destruiu nada, ninguém transformou aquele lugar num quarentena de não sei quantos anos. Então é sempre esquisito a gente pensar nessas coisas. Mas, enfim, os caras estavam construindo uma série que eles não imaginavam o que virariam depois. Bem, eu acho que é um episódio que vale a pena ver, eu gosto. E já agradeço bastante o convite, porque, de fato, é bem divertido conversar com quem gosta do que a gente gosta. Então eu agradeço mesmo, é muito bom. Tá sendo muito bom rever a série original, que vocês já viram, que eu esqueci absolutamente tudo, né? Pelos cursos que eu já dei. E faz o Beste do Bárbara. Bem, e também, quem quiser continuar depois aí da série original, quiser continuar seguindo, trilhando o caminho de Star Trek, pode ir em Next Generation, que vocês vão conseguir acompanhar também nesse mesmo modelo que tá aqui, mais ou menos, o Bárbara do Riker, onde a gente tá conversando sobre todas as temporadas de Star Trek Next Generation. Já tamo no segunda. É, acho que a gente ainda vai estar na segunda temporada, quando esse aqui foi lançado. Vai, vai, tá. É capaz de ter terminado já, né? É, é. Cada uma sexta temporada já. Tem um monte de episódio já, o Bárbara do Riker, mas... Material bom aí pro pessoal que não ouviu. Eu falo assim, eu admiro muito o Nespoli e a Stephanie, porque o seguinte, nós, nós tamo só com filé. Tipo assim, de seis, sete episódios, nós gravamos agora, é assim, é sete episódios muito bons. Os caras aguentaram um ano de TNT 1. Entendeu? Isso é isso. Foi difícil. Ordem de Merlin. Como a gente... A galera tem gente, tem assim, tem muita gente que gosta, assim, a gente, você vê, o pessoal comenta bastante, então é bem legal, assim, é bem dinâmico, interativo, mas tem gente que dá umas alfinetadas, porque acha que a gente faz muita piada, como se a gente não respeitasse, mas assim, primeiro, cara, se a gente não gostasse, não respeitasse, a gente não ia estar fazendo isso daqui, né, de forma totalmente gratuita e voluntária, perdendo o meu tempo. Não, a gente tá ganhando o CBS. Isso, é verdade. Não, eu não... Meu contrato é secreto. E se... Mas agora, se eu não for rir das coisas, né, cara, também não justifica. Com certeza. Porque, assim, muita gente fala, ah, mas você tem que olhar como se fosse na época. Eu falo, pô, mas eu não consigo olhar como se fosse na época, eu sou de 2021, estou em 2021, eu vou olhar como se eu fosse em 2021. É óbvio que eu vou falar, gente, isso aí é tranquilo, na época, mas, porra, hoje, isso aí é engraçado, é tosco e tal. Mas eu acho ótimo rever Star Trek. Eu acho que, assim, como a maioria de vocês, trackers, a gente começa a ver Star Trek e a gente para de ver outras séries, quase, né, assim. Tipo, ah, vamos ver Star Trek, ah, tem uma série nova, ah, não, é, vou ver Star Trek de novo. Eu vou ver quatro anos de DS9 pela oitava vez. Isso, tipo isso. Então, eu adoro ver Star Trek, adoro essa ideia que a gente tá tendo de podcasts dos outros, tem que chegar logo o de Enterprise, tem que chegar logo o de Deep Space Nine pra eu poder ver de novo acompanhando o podcast, porque é uma forma muito mais divertida, inclusive, de acompanhar a Star Trek. É, assiste com companhia, né, e eu vou dizer o seguinte, essa gente que reclama aí de fazer graça com os episódios, recomendo que não assista o Cérebro, que aí vão fartar. Entendeu? O que a gente mais faz aqui é aloprar os episódios. Então, e o Nespoli, ó, o Nespoli tá combinado, né, Nespoli? É a Operação Aniquilar. Operação Aniquilar, o Nespoli tá de volta, consegui enganchar ele. Isso, só avisar com a precedência. Isso aí. Obrigado, Nespoli. Obrigado, Leandro. Valeu, pessoal. Voltamos daqui a 15 dias com... O que nós voltamos daqui a 15 dias, Leandro? Eu te peguei com a calça na mão agora. Miri. Miri, esse episódio que todo mundo ama. Eu quase te ouvi. É, porque eu disse o episódio errado. Falei que era Miri. Não era Miri. Nós voltamos daqui a 15 dias com Miri. Miri é um episódio que a gente pode discutir de uma forma um pouco complicada a pedofilia, né, mas aí vai ficar com vocês aqui. É, nossa bucha, essa bucha é nossa. A bucha tá pra frente. É, daqui a 15 dias. Vamos comentando nesse episódio, então, o que vocês acham de Miri também, então, comentem aí embaixo, deem like, escutem o Barba. Se não escutar o Barba, não é nem pra escutar o cérebro, entendeu? Então, grande abraço, gurizada. Tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho